Ô Johnson, você chegou nos anos 2000 para Londrina, né, para disputar a Copa João Avelange na época, né? Como que foi sua chegada aqui em Londrina? Com quantos anos você estava? E o que você vivenciou nessa época? Cara, eu cheguei aqui em 2000, né, para a Copa João Avelange. Eu acho que eu tinha 20 para 21 anos, por aí, 21 anos eu tinha. E cheguei aqui desacreditado, ninguém me conhecia, até porque Londrina foi o meu terceiro clube, né, profissional, ninguém me conhecia. Eu vim da Francana, tive uma passagem lá de quatro meses, assim, joguei pouco, fiz apenas um gol. Cheguei aqui naquela fase que Londrina também não estava muito bem e fiquei muito tempo aqui sem jogar, passando muito frio. até depois com muito esforço, quando começaram, não me dá oportunidade, mas foi bem difícil para mim. Ô Johnson, você contando em off para mim aqui, você teve um momento de virada, né, que coincidiu com a primeira vitória do Rubinho, né, na Fórmula 1, que você era muito fã da Fórmula 1. Conta um pouquinho como que foi essa história e como que aquilo deu uma virada na sua carreira aqui no Londrina. É, eu estava aqui já na Copa João Avelange e o time vinha já do Paranaense com muito tempo sem vitórias. E estava indo para o quinto mês sem vitória. Aí o time também não engrenou, estava com dificuldade, acho que fizemos quatro jogos, o time não ganhou e eu era reserva, reserva do reserva. E o time viajou para jogar fora, eu fiquei aqui no final de semana, a gente foi treinar e era físico. E naquela época a gente morava na Rua São Paulo, num apartamento bem grande, mas lá moravam 24, 25 jogadores. E o seguinte, em alojamento, o cara quer chegar primeiro, pega o controle da TV e escolhe o canal que ele quer assistir. E eu era fã de Fórmula 1 e do Rubinho, eu treinei muito rápido aqui, a parte física estava muito frio, eu sou africano, africano corre bem, né, corri aqui pra caramba. Voltei para o apartamento e fui ver a Fórmula 1. Era dia 31 de julho do ano de 2000 e foi a primeira vitória do Rubinho Barrichello. Ele largou em último, terminou em primeiro, era um dia chuvoso, a corrida na Alemanha. Quando eu vi aquilo, eu me vi na mesma situação que ele, eu estava aqui no Londrina, sem jogar, sem oportunidade, então eu estava em último. Quando eu vi que era possível eu terminar em primeiro, ser o melhor jogador do time naquela temporada, eu falei assim, vou treinar mais, vou dizer não para um monte de coisa, não vou sair, não vou para shopping, não vou passear, não vou fazer nada, só vou focar no treino. Eu treinava duas vezes mais que o pessoal que estava aqui junto comigo, para quando eu tivesse uma oportunidade, eu tivesse a chance de demonstrar todo o meu potencial. E na época o treinador era o Walter Ferreira, que começou a me dar oportunidade no coletivo. Eu acho que eu fiz dois gols para o time reserva, e depois ele me deu o colete de titular e fiz mais um gol pelo titular. Daí eu falava assim, Johnson, você vai jogar. Depois daquele dia, nunca mais eu fui reserva no Londrina. E dali, aqui eu comecei a jogar, crescer, fiz vários gols, daí segui a minha carreira, até chegar na seleção de Angola e disputar duas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ô Johnson, você fez um gol contra o Joinville, fez um gol contra o União São João de Araras, mas um muito marcante foi aqui no VGD, contra a equipe do Bangu, que é a equipe muito tempo sem vencer, e o Londrina venceu por um a zero, um gol seu. Você lembra desse gol? Você lembra do clima? Como que foi a sua comemoração? Cara, eu lembro, sim. A gente vinha muito tempo sem vitória, e eu acho que era o meu terceiro jogo pelo Londrina, de noite aqui no VGD, a falange jovem, a torcida, naquele cantinho de sempre lá, o estádio não estava cheio, estava frio, e a gente precisava ganhar o jogo, e eu recebi um passe do zagueiro na época, chamado Campagnolo, dei uma bola para me correr, meu forte, corri muito, cheguei na frente do zagueiro, bati cruzado, a bola entrou, eu acho que era 32 ou 34 do segundo tempo, saí para comemorar, africano gosta muito de dançar, fiz a dancinha com um colega meu, Marquinhos Pitbull, dançamos, cumprimentei um Gandula, que era da base aqui, que trabalhava como Gandula, também era amigo meu, e depois do jogo, eu tive a notícia que um dos conselheiros aqui do time do Londrina infartou, e chegou a falecer depois do meu gol, de emoção, de comemorar, e aquele ali me impactou muito, né, eu falei assim, caramba, mas eu entendo que, pelo tempo que o time ficou sem ganhar, e ele fazia parte do Londrina aqui, se emocionou tanto, e veio a falecer com esse meu gol, e aquilo ficou marcado para mim, né, assim, poxa, aqui no Brasil, né, aqui no Brasil o pessoal mesmo é ligado ao futebol, então aquilo virou uma chave em mim, que eu falei assim, ó, da importância que o futebol, que o time tem para a vida das pessoas, então eu tinha que levar isso muito mais a sério do que eu já levava, do que eu já levava, porque isso fazia parte da vida das pessoas. Ô Johnson, e depois você saiu do Londrina, foi jogar em São Paulo, em 2002 você retorna para jogar o Campeonato Paranaense, e tem o lendário gol da Copa do Brasil, um jogo especial por ser contra o Cruzeiro, que mais tarde viria a dominar o Brasil, né, nos anos seguintes, e como que foi, como que estava o clima do estádio do Café naquele jogo, você também lembra do seu gol, como que foi aquela vitória marcante do Londrina contra o Cruzeiro? Ó, foi muito legal, antes do Cruzeiro o Londrina já tinha eliminado o Goiás, eu não participei, mas eu me lembro que o primeiro jogo foi aqui em Londrina, e nós concentramos próximo do aeroporto, tal, cidade festa, o café lotado, muita gente vindo, tal, e o nosso treinador era, como é o nome dele, esqueci, depois eu vou lembrar o nome dele, e ele montou um esquema diferente do que a gente vinha treinando para enfrentar o Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro naquele ano era o melhor time do Brasil, naquele início de ano, tinha Fabio Júnior, Sorin, Cris, Ricardinho, um volante muito bom, Maicon, lateral da seleção brasileira, ele montou uma retranca, montou uma retranca, três zagueiros, três volantes, só ficou dois caras na frente, Paulinho Andrade e eu, e mais um meia, e o Cruzeiro perdeu o pênalti, o Serginho defendeu o pênalti, aí foi um expulso, outro expulso, aí o cara, ele meteu uma bola para mim, no lado esquerdo, só virei o corpo, bati do outro lado do, acho que o goleiro deles era o Jefferson, a bola entrou, beijou a rede, o café foi abaixo e ganhamos o jogo, pô, aquilo ali foi uma loucura para mim e para a torcida, todo mundo ficou muito empolgado, e foi, eu acho que, se eu não me engano, depois de mais de 20 anos que o Londrina não ganhava o Cruzeiro, também não sei se enfrentava o Cruzeiro sempre, e aquele gol ficou marcado, tanto é que sempre que o Londrina vai enfrentar o Cruzeiro, a galera lembra desse jogo e desse gol, mas tem uma história muito legal de bastidores que poucos sabem, eu tinha acabado de voltar para o Londrina e meu pai veio trazer meu carro, eu tinha um carro em São Paulo, meu pai veio e trouxe o carro, bem no dia do jogo, e ele deixou o carro no saldo do café com segurança, aí só que ele tinha que pegar o ônibus para voltar para São Paulo, aí ele foi para a rodoviária, aqui perto, chegando na rodoviária, ele ficou lá vendo o jogo, na TV, ali numa lanchonete, está ali vendo o jogo e tal, aí os caras, gol do Londrina, gol, Londrina, quem fez o gol? O Johnson, angolano, aí o meu pai, ô, é meu filho, o cara falou assim, tem o quê? Meu filho, o cara falou assim, ô, Johnson angolano, vê o da Angola e tal, é teu filho? Johnson é meu filho? Pegou o documento, fala o nome dele, Johnson Monteiro Pinto Macaba, sacou o documento aqui, ô, Dias Pedro Macaba, só para ele mesmo sou, abraçou o cara, virou amigo do cara, depois do gol, aí pegou o ônibus e voltou para São Paulo, até meu pai teve ali o seu momento de glória com aquele jogo contra o Cruzeiro, um gol muito importante para mim, marcou também a minha história, foi um dos gols mais importantes da minha carreira. Ô Johnson, e você, depois do Londrina, você acabou indo para fora do Brasil, e o principal, acho que o momento da sua carreira foi jogar pela sua seleção, que era um objetivo seu, que te fez chegar até o futebol, né, que foi, te motivou a entrar no futebol. E como que é para você ter, jogar duas eliminatórias de Copa pelo seu país, pela sua seleção? Ah, assim, é muito gratificante, né, você sonhar, planejar e conseguir executar, é uma coisa assim, às vezes falta palavras para você descrever o quanto isso é importante, né. Eu comecei no segundo pior time do mundo, na época era o São Bernardo, né, aí eu disputava a quinta divisão de São Paulo, eu pulei para a segunda em dois anos, que era a francana, depois eu vim para o Londrina, que era já equivalente à Série B do brasileiro, a João Avelange, e no Londrina eu fui disputar o Paulistão, que é o melhor campeonato estadual do Brasil, e depois eu fui para eliminatórias, entendeu? Poxa, foi uma ascensão muito rápida em quatro, cinco anos de carreira como profissional. Fui importante para muitas pessoas no meu país, porque isso foi, eu voltei para lá como ídolo do futebol, saí de lá como refugiado de guerra e voltei como ídolo. E isso motivou as pessoas a querem entender a minha história, como que eu consegui fazer isso, como que o angolano conseguiu jogar no país do futebol, ou no país que o Pelé nasceu, que o Pelé fez história. E isso é para quem sonha, né? Para quem sonha, para quem planeja bem, para quem tem disciplina, para quem sabe dizer não para muitas coisas, e focar no seu objetivo, entendeu? Então, para mim, é maravilhoso. E hoje eu vivo contando a minha história em palestras, em eventos, e até por isso que eu estou aqui em Londrina hoje, vim aqui colher um material junto com um jornalista amigo meu, que estamos escrevendo um livro para contar essas e outras histórias para o público. E o torcedor do Londrina que quiser adquirir esse livro, que histórias que vai ter? Vai ser só sobre o futebol? Vai ser também um pouquinho sobre esse momento, até você chegar na seleção? Conta um pouquinho mais desse livro. Não, não vai ter só histórias de futebol. Na verdade, o futebol, ele é só uma ponte para alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Eu nunca quis, eu nunca sonhei ser jogador de futebol. Eu sonhava um dia poder voltar para Angola e não ficar na guerra. Esse era o meu sonho. Daí eu entendi que o futebol, ele poderia parar uma guerra, como foi a história do Pelé, lá na Nigéria, na África. Aí eu falei assim, poxa, então quer dizer que se eu virar jogador, eu posso ir para Angola, não ficar na guerra ou parar a guerra? Esse foi o meu objetivo, o meu sonho. Daí eu falei assim, então eu vou virar jogador de futebol. São histórias de como nós podemos superar as nossas dificuldades. O que nós passamos durante uma trajetória. Porque a mentalidade de um atleta não é que ela é diferente de uma pessoa normal. Mas o atleta, ele vive em altos e baixos num pouco espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. Então, nós estamos buscando histórias que me motivaram a sair do pior do mundo, chegar até a classificar por uma Copa do Mundo. Vamos trazer isso aí no livro, que eu espero que as pessoas se interessem para comprar e ler. Johnson, para finalizar, você hoje está morando em São Paulo, é palestrante. Como que é o seu dia a dia? Como que é essa relação sua com o futebol? Você ficou no Brasil, né? Como que é o seu dia a dia? Cara, assim, o futebol me deu a oportunidade de ter uma condição de vida melhor, entendeu? Então, eu não trabalho em algo fixo. Eu trabalho com os meus projetos pessoais. Consegui aplicar, né? Aplicar algum investimento para que eu pudesse viver com um pouco mais de conforto. E hoje eu vivo dando palestras, entendeu? Então, o meu dia a dia, ele é bem tranquilo. Faço atividades físicas, corro um pouquinho, bato uma bola com os meus amigos, cuido da minha filha, porque hoje ela é uma atleta de vôlei, ela joga vôlei tem 12 anos. Então, a minha vida é bem calma e bem tranquila. O meu foco mesmo é em fazer palestras e dar sequência nos meus projetos de vida pessoal, que hoje é o livro. E quando que o torcedor Londrina vai ver o Johnson no estado do café assistindo o jogo do Londrina? Oh, meu Deus do céu! Bom, quem sabe um dia, quando eu tiver a oportunidade de voltar aqui para Londrina, com um pouco mais de tempo, já que nesse final de semana a Londrina vai jogar fora, né? Contra a Chapecoense, mas espero um dia voltar, ir no café, ver o jogo. Fui muito feliz no café. Quero rever a torcida do Londrina, do Tubarão, né? O nosso Tubarão e torcer para o time, faça boa campanha e quem sabe um dia conseguir o acesso para a primeira divisão.